Olá pessoal, meu nome é Daniel Ramírez e esse é o Desconversas Literárias, socializando a leitura. Chegamos à sétima semana do nosso projeto e para quem está acompanhando a série sabe que ele se trata de um projeto sobre literatura. E eu estou aqui para falar com vocês sobre Luiz Fernando Veríssimo e sua crônica. Então toca a vinheta e vem comigo! Antes de falarmos sobre vida e obra de Luiz Fernando Veríssimo, é importante falarmos sobre crônica. A crônica vem do grego crônus, relacionado a tempo. E por muito tempo, esse termo foi utilizado para designar uma lista de acontecimentos ordenados em ordem cronológica. Com o passar do tempo e com a difusão da imprensa, a crônica aderiu ao jornal como relato do dia a dia. No Brasil, para além de ser um relato do dia a dia, ele passa a ser usado como uma narrativa e se desenvolve de maneira diferenciada, pois se considera um gênero híbrido, a qual se atribui à objetividade característica do jornalismo e à subjetividade própria da literatura. A crônica deve ser um texto breve, subjetivo, geralmente escrito na primeira pessoa do singular. O diálogo aparece na crônica como uma conversa, do autor com o leitor imaginário, sendo monólogo, enquanto auto-reflexão, e diálogo, enquanto a linguagem se notabiliza por ser coloquial, priorizando termos comuns à fala, e da época a que ela é produzida. A temática que trata está sempre relacionada ao cotidiano, daí a dificuldade de classificação como literatura. Há ainda muitos críticos da literatura que a denominam como um gênero menor. Um dos pontos de maior discussão sobre a crônica é em relação à sua efeminidade, ou seja, sua cura duração e rápida conclusão. Pois, para alguns escritores, mesmo reunidos em livro, as crônicas possuem brevidade temporal, mas para outros autores, a brevidade da crônica deve ser relativizada. O espaço que predomina na crônica é o urbano. O tempo, às vezes, confunde-se com o espaço, podendo passar a ser assunto da crônica. A descrição combina muito com o gênero, pois torna grande o pequeno e importante o trivial, já que o cronista se propõe a escrever sobre tudo e, às vezes, não tem assunto sobre nada. Apesar de ser um gênero de difícil conceituação, é primordial que se reconheça que é um gênero literário, que traz temas do cotidiano, tem uma linguagem coloquial e que busca se adequar aos assuntos em voga no cenário. Além de ter ingredientes propriamente literários, dos quais é necessário destacar o humor, que é bastante recorrente. A crônica tanto serve para ser apreciada em um jornal, quanto em uma revista. Bom, hoje nós vamos falar sobre Luiz Fernando Veríssimo, um dos mais renomados cronistas do Brasil, filho do escritor gaúcho Érico Veríssimo. Ao falarmos de crônica hoje, um dos primeiros nomes que vem à cabeça é o do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Nascido em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o escritor publicou a primeira crônica dele no dia 19 de abril de 1969, num sábado, no jornal Zero Hora. Nesse texto de estreia, ele escreveu sobre uma das suas principais paixões, o internacional, e seu tímido coração, que havia inaugurado o estádio Beira-Rio na ocasião. Luiz Fernando Veríssimo viveu parte da sua infância e adolescência nos Estados Unidos, já que seu pai, Érico Veríssimo, atuou como um professor visitante na Universidade da Califórnia. Voltou a Porto Alegre em 1956 e começou a trabalhar no departamento de arte da Editora Globo. e já entre os anos de 1962 e 1966, se mudou para o Rio de Janeiro e trabalhou como tradutor e redator publicitário. Nessa mesma época, ele se casou com Lúcia Helena Massa, com quem é casado até hoje, e teve três filhos. Em 1967, quando retornou a Porto Alegre, Luiz Fernando Veríssimo começou a atuar como revisor de textos do jornal Zero Hora. Três anos depois, foi para a Folha da Manhã, onde escreveu colunas sobre cinema, literatura e esporte durante cinco anos. Na mesma época, criou o seminário alternativo chamado O Pato Macho, com outros amigos da imprensa, com textos de humor, crônica e cartoons. É importante mencionar que Veríssimo continua, até hoje nos dias atuais, como um cronista ativo. O autor possui uma coluna sem moral no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, na qual discorre, sobretudo, sobre situações comuns do cotidiano da classe média brasileira. O tema da coluna inaugural, Caral disse sobre uma de suas paixões, o Internacional, que dias antes havia inaugurado o Estádio Beira Rio, e no dia seguinte recebia o seu maior rival, o Grêmio, para o Amistoso, para a Casa Nova. A crônica será analisada na sequência. Pois vamos nós, Luiz com S, Fernando dos Veríssimo, de Portugal e Cruz Alta, admirador do Internacional em geral e do Ivo Correia Pires em particular. Pro Braulio no time, mas aberto ao diálogo. Credenciais muito poucas. Sei que estou entrando em campo para substituir um astro, mas vamos suar a camiseta. Tentarei corresponder. Futebol é assim mesmo e, no final das contas, que diabos são 11 contra 11. Um consolo você tem. A coluna não caiu na mão de um inimigo. Estão dando um gol para domingo. Jantar pago no Floresta Negra. O Sérgio Preto substituiu o Braulio com vantagem. Eu substituo o Sérgio Branco com vontade e só espero que o futuro seja o meu jogo com a defesa do Banharol em dia de bobeira. O Sérgio Branco é senhor dos rachés estilísticos. Taquinhos verbais, parábolas por elevação e sentenças em curva. Eu me limitarei a um vai e vem funcional e pessoal trocando ideias laterais com pouca profundidade e menos objetividade. E se algum dia eu começar a dar balõezinhos na beira da área, será por pura falta de assunto. Uma coisa o Sérgio Branco e eu teremos em comum. Você leitor, nosso atento Claudio Almiro, branco ou preto, colorado ou não, para as tabelinhas de todos os dias. O desafio ali de cima é sério. Estou apostando, mas se você notou um tremor nas entrelinhas, não atribua a emoção do momento. Ele vem da constatação que todo colorado consciente traz a dias camuflada na sua confiança de que existe uma assustadora diferença entre o Grêmio, que acabou com o mito húngaro e os onze orientales patetas que nos alegraram o domingo. Moral por moral, estamos em empate. Se é verdade que o estádio e a festa são nossos, não é menos verdade que estragar a nossa festa vale quase um estádio novo para eles. E de par com a constatação de que, em síntese, não vai ser mole, não. Vem outro temor oculto que eu ouso trazer à tona para o nosso horror e ponderação. Chega mais perto e vê se não é de dar frio na pleura. Nós vamos de peito aberto num deslavado e suicida 4-2-4 contra um time cautelosamente defensivo com todos do Sérgio deles. Certo, certo. Faz-se a sanfona. Pontes vale por dois. Todos sobem e todos descem, etc, etc. Mas eu ainda tremo e garanto que o Sérgio Branco também está tremendo. Nossa esperança é que o Sérgio Preto nos devolva a calma, se possível, no primeiro minuto. A partir dessa crônica, Veríssimo passaria a ocupar a coluna de Sérgio Jockmann, que era um grande jornalista no cenário gaúcho da época, substituindo ele na coluna de Zero Hora, Jornal de Porto Alegre. Algo que nós vamos ver aqui em seguida na análise do texto. O tema dessa crônica faz referência a essa estreia dupla do escritor, Luiz Fernando Veríssimo, como cronista, e ao Internacional, contra o seu maior rival, o Grêmio, em um dos jogos do festival de inauguração do seu novo estádio, o Beira-Rio. O processo de construção do estádio Beira-Rio levou 10 anos, de 1959 a 1969, na ocasião da sua inauguração, no dia 6 de abril de 1969. Finalmente, o Beira-Rio pôde receber jogos, e foram sete partidas ao longo do mês de abril, e, obviamente, a partida mais famosa foi a primeira. O jogo era contra o Benfica de Portugal, grande potência, como o time na época. Vai ser cortada a fita simbólica, atenção, é desmatada a fita simbólica do gigante da Beira-Rio. O último jogo do festival de inauguração, 20 de abril de 1969, no Grenal, o confronto ficou conhecido no meio esportivo como a grande pancadaria de 69. O clássico de número 189 teve lances ríspidas e pouca chance de gol. Falando sobre gol mesmo, isso não teve. A partida terminou 0x0. Nesse sentido, a crônica Entrando em Campo marca a estreia de Luiz Fernando Veríssimo na coluna publicada no jornal Zero Hora de Porto Alegre. Em 19 de abril de 1969, um dia antes dessa partida histórica. No texto, o tema é o futebol, evidentemente, e ela é construída a partir de uma metáfora para apresentar as credenciais do cronista. O texto sintetiza e explicita a aproximação da escrita da crônica com o futebol. Veríssimo, por sua vez, seguiria sua trajetória como cronista, sendo reconhecido tempos depois como um dos grandes cronistas do Brasil. Como mencionei anteriormente, é possível notar no decorrer da crônica uma relação profunda com o futebol e o seu entorno. Os termos futebolísticos são presentes na crônica e dão um tom à sua reconstrução, enquanto produção literária. Mas antes de analisarmos com maior profundidade a crônica, é necessário situar alguns termos utilizados, tais como jornalistas citados, o universo do futebol como um todo, que o Veríssimo fez menção ao longo da crônica, lá em 1969. Esses esclarecimentos sobre o contexto da época, eles vão favorecer a nossa compreensão do texto como um todo. Porque, lembrem, a crônica possui relação com o contexto da sua produção. E, portanto, as pessoas que estavam lendo a crônica, no momento lá da sua criação, sabiam quem eram as pessoas citadas, os eventos, os locais. Na primeira linha da crônica, temos a expressão Pois vamos nós. Que significa pois. Pois vamos nós. Palavra típica na região sul do Brasil, que tem origem lá no espanhol. Pois vamos nós. Na sequência, há uma referência a Ivo Corrêa Pires, dirigente do Internacional. Na linha 3, a menção ao Braulio ocorre porque o técnico do Internacional da época, Doutro Menezes, ele teimava na ocasião em não deixar o milcampista Braulio como titular, contrariando o desejo da torcida na época. Ou seja, nesse trecho citado, Luiz Fernando era admirador do dirigente colorado, o Ivo Corrêa, e era favorável à escalação de Braulio como titular para as partidas. Mas Verismo se mostra aberto a discutir o assunto dessa titularidade e menciona isso no seu texto. No trecho seguinte, abre aspas para Fernando Verismo, credenciais muito poucas. Sei que estou entrando em campo para substituir um astro, mas vamos suar a camiseta. Tentarei corresponder. Futebol é assim mesmo, e no fim das contas, que diabos são 11 contra 11? Um consolo você tem, a coluna não caiu na mão de um inimigo. Estou dando um gol para o domingo. Jantar pago no Floresta Negra. Luiz Fernando demonstra admiração por seu colega Sérgio Jockmann e o considerando como um grande astro no campo da escrita e da criatividade. E que substituir esse gênero não seria uma tarefa nada fácil. Tal desafio é ilustrado como o futebol, para comparar que essa tarefa não caiu nas mãos inimigas, mas de alguém que irá se esforçar para corresponder à altura. Por isso suar a camiseta. Há uma referência a um lugar, Jantar Pago, no Floresta Negra, que se tratava de um restaurante conhecido de Porto Alegre. Confira na foto. No trecho, o Sérgio Preto substituiu o Braulio com vantagem, eu substituo o Sérgio Branco com vontade e só espero que o futuro seja o meu jogo, com a defesa do Panharol em dia de bobeira. Uma alusão ao placar elástico aplicado pelo Internacional na semana anterior por 4x0. Por essa razão, ocorre o comentário sobre a defesa em dia de bobeira. Outra menção presente é Sérgio Preto, jogador do Internacional, também conhecido como Sérgio Galocha. E outra ao Sérgio Branco, que na verdade se tratava de Sérgio Jokman, quem ele estava para substituir e admirava pelo seu trabalho. O Sérgio Branco é senhor dos rachés estilísticos, taquinhos verbais, parábolas por elevação e sentenças em curva. Eu me limitarei a um vai e vem funcional e pessoal, trocando ideias laterais com pouca profundidade e menos objetividade. E se algum dia eu começar a dar balõezinhos na beira da área, será por pura falta de assunto. Uma coisa o Sérgio Branco e eu teremos em comum. Você leitor, nosso atento Claudio Almiro, branco ou preto, colorado ou não, para as tabelinhas de todos os dias. Ainda sobre o Jokman, há um termo estrangeiro para adjetivar o grande jornalista. O termo vem acompanhado de outros adjetivos, como estilísticos, taquinhos verbais, parábolas por elevação e sentença em curva, relacionando mais uma vez adjetivos futebolísticos, que dão ao leitor subsídios de admiração de Veríssimo ao colega que está para substituir. Esses elogios são feitos em termos próprios do futebol, como eu já mencionei, para enriquecer a temática literária em torno do futebol que Veríssimo escolheu. Em eu me limitarei a um vai e vem funcional e pessoal, trocando ideias laterais com pouca profundidade e menos objetividade, Veríssimo segue na construção aludindo ao futebol, mas agora para definir ou exemplificar a sua maneira de atuar no lugar de César Jokman, dando ao leitor uma espécie de cartão de visita, algo também recorrente nas entrevistas dos jogadores recém-contratados, por exemplo. Quando eles são contratados, eles fazem toda essa caracterização pessoal, das suas próprias qualidades, para mostrar aos jornalistas e a própria torcida do time que está chegando, para poder situar e se caracterizar. Ou seja, mais uma vez, uma aproximação com o universo do futebol, quando eu citei lá, que era o seu entorno. O desafio ali de cima é sério. Estou apostando, mas se você notou um tremor nas entrelinhas, não o atribua à emoção do momento. Ele vem da constatação que todo colorado consciente traz a dias camuflada na sua confiança de que existe uma assustadora diferença entre o Grêmio, que acabou com o mito húngaro e os onze orientales patetas que nos alegraram o domingo. Moral por moral, estamos em empate. Ele faz um comentário sobre o retrospecto do rival Grêmio, que havia derrotado o time húngaro por 1x0. E que esse mesmo time húngaro havia derrotado o Internacional na semana anterior, pelo placar de 2x0. Ou seja, esse Grêmio é muito melhor que os orientales. Uma alosão agora ao Banharol, cuja partida colorada foi conquistada de maneira fácil e eu já citei. Foi 4x0 nesse jogo. O texto segue. Se é verdade que o estádio e a festa são nossos, não é menos verdade que estragar a nossa festa vale quase um estádio novo para eles. O Granado, dia 20 de abril de 1969, faz parte dos festejos de inauguração do estádio Beira-Rio, do Internacional. Os gremistas queriam vingança por uma humilhação de 15 anos atrás quando foram goleados por 6x2 pelo Internacional na inauguração do seu próprio estádio, o Olímpico, em 1954. Então, na verdade, o Grenal de inauguração do estádio de Beira-Rio, de 1969, termina 0x0 com 20 expulsões, uma briga generalizada. Apenas dois jogadores ficaram em campo, um do Inter e outro do Grêmio. E de par com a constatação de que, em síntese, não vai ser mole, não. Vem outro temor oculto que eu ouso trazer à tona para o nosso horror e ponderação. Chega mais perto e vê se não é de dar frio na pleura. Nós vamos de peito aberto num deslavado e suicida 4-2-4 contra um time cautelosamente defensivo com todos do Sérgio deles. Veríssimo amplia sua análise sobre a partida observando os sistemas táticos dos dois times. Nessa investigação, ele se mostra temeroso à ideia do Internacional cogitar utilizar um esquema tático muito ofensivo, 4-2-4, para enfrentar o Grêmio, um time que tinha virtudes de se defender e que possuía um meio armador muito habilidoso chamado Sérgio Lopes para explorar as brechas num contra-ataque. É justamente por isso que existe a expressão o Sérgio deles, pois se tratava desse jogador do Grêmio. Bom, nesse trecho final, Veríssimo segue com as referências de aproximação simbólica ao futebol ao escrever certo, certo, faz-se a sanfona, pontes vale por dois, todos sobem, todos descem, etc, etc. Ele se refere ao movimento lá no campo dos jogadores empenhados em marcar, avançar as linhas de ataque e defesa com adendo de que pontes o zagueiro do Internacional fazia muito bem essa função e por isso ele se valia por dois, pelo seu vigor físico. No trecho que segue, mas eu ainda tremo e garanto que o Sérgio Branco também está tremendo, nossa esperança é que o Sérgio Preto nos devolva a calma e se possível no primeiro minuto. Luiz Fernando expõe seu lado do torcedor temeroso pelo desfecho da partida tão importante para qualquer colorado daquela época. Imagina, perdeu o jogo inaugural justamente por seu maior rival e garante que Sérgio Jockman estaria tremendo pelo resultado e ambos estão ali depositando sua esperança em Sérgio Preto, atacante do Internacional para abrir o placar ainda no primeiro minuto. Esse jogo do Internacional e a crônica em volta dele que Veríssimo escreve tem o fato que eu já mencionei, que todas essas situações, todas essas citações, elas eram conhecidas dos leitores da época e de toda essa tentativa de contextualização era desnecessária para a época. essa crônica e na verdade a crônica como um todo na sua concepção como gênero ela trata de um tempo específico, ou seja, ela fala do presente, do presente em que ela foi escrita. Um detalhe interessante sobre crônica é a presença do cronista no texto, o que isso é recorrente, uma característica das crônicas e é o que a gente vê também nessa crônica, a voz presente, a presença do cronista dentro do texto, inclusive em se tratando de Luiz Fernando Veríssimo é uma marca pessoal dele falar do Internacional que é o seu time do coração, o time que ele torce. Um ponto interessante desse texto é que ele mostra a habilidade de Luiz Fernando Veríssimo como articulista, que é a mescla que faz entre a crônica esportiva, muito popular no Brasil e a crônica tradicional que temos no cotidiano, que fala sobre o cotidiano, sobre os costumes da sociedade. Ao descrever a redação do jornal como uma partida de futebol, o cronista aproveita para pontuar sua acidez característica e faz uso dessa característica no próprio texto para construir um autodeboche. Veja no trecho. Trocando ideias laterais com pouca profundidade e menos objetividade, ele faz escrevendo e fazendo um processo de autodeboche do seu próprio ofício como cronista. Portanto, o próprio fazer textual é tema na sua narrativa, enquanto ele confirma que sua função não é nada objetiva, porém, não se envergonha disso. O texto é extremamente despretensioso, assim como o futebol, que está inserido no próprio corpo da narrativa. A crônica entrando em campo se notabiliza pelas tiradas sarcásticas do autor ao traçar o paralelo entre sua atividade profissional como escritor de redação de jornal e as histórias contadas dentro de campo e as características de atletas. Essa é uma amostra de Luiz Fernando Veríssimo como cronista. Sua primeira crônica entrando em campo. Ao longo da semana, em outros vídeos serão analisadas outras crônicas, outras temáticas que Veríssimo escreveu mostrando a sua versatilidade enquanto cronista do dia a dia, do cotidiano. Chegou agora no canal? Te inscreve, ativa as notificações, dá seu like, compartilha esse vídeo e assista outros vídeos do canal. Volto com novidades, grande beijo e até o próximo dia.